No capítulo 5 de Animal Farm, a Revolução dos Bichos, nós ficamos conhecendo essas ovelhas que tomam partido do Napoleão, um dos porcos ali, líderes da Revolução, né? E nós ficamos sabendo que elas foram educadas a falar uma frase de efeito, e a frase de efeito é essa, quatro pernas bom, duas pernas ruins, fazendo alusão aos animais e aos humanos, né? E elas usam esta frase para dar apoio a Napoleão. Bom, a pergunta é a seguinte, o que está acontecendo aqui? E se nós temos paralelos na nossa realidade, no nosso mundo político hoje em dia? Então, antes de responder essa pergunta, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, deixe a sua opinião sobre essa questão, é interessante, sempre muito interessante, e indique o canal se você puder, isso me ajuda bastante. Então, vamos lá, uma coisa interessante neste lema delas, quatro pernas bom, duas pernas ruins, primeiro, elas só sabem falar isso, né? Tanto é que tem uma outra parte no livro que elas vão ter que aprender uma outra coisa, que é, assim, uma frase tão curta quanto essa, e quem ensinou essa coisa para elas vai ter um trabalhão para colocar isso dentro da mente dela. Então, tenha em mente isso, isso é interessante, né? Essas ovelhas, elas só conseguem falar esta frase, né? Percebam, ela é uma frase de efeito, não existe argumentação aqui, não existe raciocínio aqui, não existe discussão aqui, muito pelo contrário, toda vez que começava a discussão, quando o adversário do Napoleão, que é o bola de neve, toda vez que o bola de neve vai querer argumentar alguma coisa, elas soltam o quatro pernas bom, duas pernas ruim, quatro pernas bom, quatro pernas bom, duas pernas ruim, elas soltam isso para acabar a discussão, né? Bom, é claro que isso daqui, no paralelo com a nossa realidade, é o gado, né? Sabe, o gado, né? Então, aquele gado que vai lá e vai seguir, né? Vai seguir o seu líder, vai seguir aquela ideologia, e para isso vai ignorar tudo o resto, vai saber só frase de efeito. Perceba que aqui eu não estou nem falando se é direita ou esquerda, não estou nem entrando nesse método que é uma coisa que não me interessa, né? Tanto assim, o que me interessa, e certamente existe o gado do lado da esquerda e do lado da direita, se você acha que não existe, provavelmente você é o gado, né? O que me interessa é essa postura intelectual, essa postura mental, que é qual? Primeiro, você aceita, e você aceita do mais profundo do seu coração, e você quer terminar toda a discussão com uma mera frase, né? Como que a gente pode chamar isso? A gente pode chamar isso de mitagem ou lacração, né? Nos dois lados nós temos esse modo de discussão, que é o modo da criança que tapa a orelha e fala, não, não, é isso, é isso, 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 aquilo. Ou aquela pessoa que quer resolver uma discussão enorme com um post, e quando qualquer outro, quando dá sorte, né? De alguém querer destrinchar aquela questão, a pessoa vai pro lado da ofensa, né? O que mais acontece na maioria das vezes é que alguém quer resolver uma questão com um post, com uma frase de efeito, o outro quer resolver a questão com uma foto ou um meme, e aí fica nessa conversa de estúpidos. Não tô dizendo que você não pode fazer isso só pra provocar os outros, né? Às vezes é legal você fazer isso só pra você sentir um prazer sádico, você ver o outro lado ali se estrebuchando de raiva. Mas se você considera isso, perseguir a verdade, se você considera isso, mostrar pro ignorante qual é a real, meu filho, você, no mínimo, no mínimo, está usando os meios mais estúpidos possíveis. No mínimo, a continuação disso é que você pode ser estúpidos. Então, lembremos sempre da postura das ovelhas, né? Você tem lá, hoje em dia, é claro, as pessoas não têm só uma frase de efeito, né? Quatro pernas, quatro patas bom, duas pernas ruim. Elas têm lá o seu repertório de mãos aqui, umas 15, 20 frases de efeito, mas é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu proponho pra você? Das duas, uma. Claro, além daquele prazer sádico que eu falei pra você, né? Das duas, uma. Ou você cala a sua boca e não participa dessas discussões, ou você se prepara e seleciona os seus adversários pra você não discutir com o ovelha.